Olá turma, eu sou o Bruno, eu sou a Naís, e está começando um novo vlog aqui no nosso canal, começando com o pé direito, com a nossa vozinha, e fala uma coisa avó, tá tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, amém, com Jesus no barco vai tudo bem junto conosco, agora vovó, comigo não está muito bem não, porque a nossa cisne está enrolando, está enrolando em nada de vinhovo, o que você acha, vamos ter ovo de cisne ou não? Vai, ontem no final do vlog ela estava deitada, a gente vai descer ali agora, vai ter ovo lá? Confia em Deus, nós vamos vencer, e vai ter, amém, então eu estou confiando em Deus, e vamos descer ali para ver se tem ovo de cisne, e claro, daquela atualizada na criação, e vai deixar o beijo lá para a família Aves e Criar hoje? Beijo para todos vocês, viu? Eu te amo, amo todos vocês aí, que está juntinho com o meu neto, está comigo. Esse coração aqui é gigante, cabe a família Aves e Criar inteiro, vamos descer lá comigo hoje? Não. Você só me enrola, você fala que vai descer e nunca desce, né? Descer não, vai chegar o dia, não chegou ainda. A gente está aguardando esse momento, então pessoal, já começamos aqui o vlog com a Vanaí, fala assim Vanaí, clica aí no joinha, deixa o like, fala assim, deixa o like. Deixa o like. É isso aí pessoal, vamos descer lá para a criação. Gente, já cheguei aqui, e olha onde que a Hera está. Hera, Hera, você não está querendo me edificar aí não, né? Gente, vocês não vão acreditar, Hera, licença Hera, você está comendo a comida do seu vizinho? Vamos ver a alveira dela. Olha pessoal, olha ali, não está igual a da Sandy, mas está abaloadinha, hein? Ei, herinha, comendo a comida alheia, eu vou colocar uma madeirinha aqui, pessoal. Agora é a hora da verdade, hein? Vamos ver, vamos ver. Ó, o Mustang como de costume já está aqui, a Athena está ali, e o Ninho, e o Ninho. Eita gente, não foi dessa vez. Vocês estão vendo ali? E agora, um negócio aqui está me chamando a atenção, pessoal. Vocês estão vendo aqui, ó, penas solta. Nossa falta, esse bicho entrou na muda? Nossa expectativa aqui está lá nas nuvens, ó. Vai lá para baixo, olha só. Pena, pena, pena. Vamos ver aqui do outro lado? Aqui tem algumas, não tantas, igual a desse lado. Inclusive, se a gente observar, tem algumas no Ninho ali. Ai, meu Deus do céu, só pode esses bichos mudar. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no vinho também, que ontem nós colocamos palha. Vamos ver se eles mexeram. Pelo menos pelo sistema de monitoramento, eu vi eles aqui nessa parte, olha só. Mexeu bastante, está bem pisoteado. Linhando, pelo menos, eles estão. Vamos aproveitar, pessoal, que os marrequinhos não estão aqui, e vamos dar uma atualizadinha nesse ninho aqui, para ver quantos ovos tem. Olha só, está vendo? Cada dia que se passa, o sinal mais claro de que o choco está vindo, bastante penugenzinha. Eu só não estou conseguindo contar quantos ovos tem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ovos, pessoal. E como ela não dormiu oficialmente no Ninho, existe grande chance dela continuar uma postura. Olha, o de lá hoje, se a gente reparar, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vocês estão vendo? Hoje ela está lá no Ninho. Vamos observar para ver se ela vai dormir. E se ela dormir, realmente, ela vai ficar chocada. Agora, vamos aproveitar que nós estamos aqui na parte de baixo da criação, e vamos aqui, nesse viveiro, atualizar os pintinhos, que faz tempo que eu não mostro para vocês. E vamos ver também o Ninho da Carolina Branca, porque ela está ninhando muito, então existe a possibilidade de ter ovo. Vamos lá ver. Olha, os pintinhos já estão aqui. Olha o tamanho que eles estão correndo. Aquele ali, eu achei que ia ser carijó, sabe? A coloração pedreza, mas só que mais voltado para o... Prata não, para o dourado. Mas não, olha só, ele está ficando de uma coloração que ainda não está definida. Aqui desse lado, continua caindo muita pena ainda. Pena para tudo quanto é lado, se a gente observar, a muda está braba. Casalzinho formado, com sucesso. Aqui está o nosso lindão. E vocês dois aí? Já tem novidade nesse ninho? Olha só, pessoal, ela está com a oveira baixa, hein? Será que ela vai botar? Olha lá a oveirinha dela como está baixa. Vamos dar uma olhadinha no ninho. Vamos olhar o ninho. Cuidado. Vamos dar uma olhadinha. Vocês estão vendo alguma coisa em relação ao ovo ali? Não dá para ver o fundo direito. Vamos ver por aqui assim. Cadê? Oxe, gente. Misericórdia. Eu esperava um ovo. Mas encontrei casca de girassol. Bom, tem também ali um pouquinho de matinho. Nós colocamos o matinho para ninhar. Enfim, eles estão ninhando. Eu vou colocar mais matinhos aqui e vamos acompanhando. Mas que a oveira dela está baixa. Olha lá. Está baixa. O Pavarotti está lindo, né? Olha, ele é todo fininho. E aí, Pavarotti, cadê esses ovos? A Eliane, que sempre nos acompanha aí. Ela sempre está falando que os canarinhos dela estão criando. Eliane, parabéns. Você é uma grande inspiração para eu dar continuidade aqui com a nossa criação de canarinho. E eu espero que esse casal logo, logo, bote tanto quanto os seus aí. Olha, esses dois aqui, pessoal, eu já ia colocar o ninho para eles. Mas, olhando isso daqui, caracteriza uma muda clara de penas ainda. Então, não é o momento. Vai ser perda de tempo a gente colocar o ninho agora. Mas, na hora que parar de cair pena, com certeza a gente vai colocar... E fala a verdade, ele está ficando lindo. Olha ali, as novas penas surgindo. Ele estava com muito aspecto de penas velhas, está vendo? Com esse tom meio desbotado, digamos assim. E agora já está crescendo umas penas bem pretinhas ali. Vai ser massa demais. Quando eles tiverem... Olha, vocês viram, né? Gatilho reprodutivo de proteção. Veio atrás de mim. Vamos entrar aqui nesse viverito. E ver se está tudo certo por aqui. Cadê? Vamos dar uma olhadinha nesses ninhos, pessoal? Porque ela está entrando em todos. Olha, aqui não tem nada. Ah! Deixa eu falar para vocês, aproveitar que nós estamos aqui, e conversar sobre os ganseriópis. O que eu estou fazendo, pessoal, para o ninho, esses dois? Geralmente, a fêmea fica mais desse lado aqui. Olha lá, olha lá. E o macho fica do lado de lá. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando o pote de ração. Minimizando cada vez mais daquele pote ali. Eu estou tirando aos poucos a ração dali e colocando só aqui. Porque talvez eles tenham definido aquela parte ali como território do macho e aqui como território da fêmea. A partir do momento que a gente coloca a ração aqui, a gente vai obrigar o macho a vir para cá. E, teoricamente, a fêmea vai começar a aceitar ele. Ou melhor, ele aceitar a fêmea. Enfim, é uma estratégia que eu achei aqui. Vamos ver se isso vai dar certo. Olha, está vendo? Eu estou trazendo tudo para cá. Aqui, a gente já viu, não tinha nada. Esse ninho aqui, ela nem entra. Esse aqui, ela nem entra. Vamos dar uma olhada nesse daqui agora, pessoal. Opa! Olha aqui, vocês estão vendo aqui, olha. Ah, moleque! Olha, leque, 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 leque. Dois ovos, dois ovos de marreco, Carolina. Olha lá, olha. Nossa fêmea ali, oficialmente, está em postura, pessoal. Olha lá, que bonitinho. Como o casal está bem apaixonadinho. Olha, quase formou um casal de marreco. Olha que cena incrível, pessoal. É muito legal essa questão monogâmica dos marrequinhos. Tanto o mandarim quanto a Carolina. O macho cuida muito, muito da fêmea. Olha lá, que bonitinho. Inclusive, na cultura chinesa, os mandarins têm, na verdade, a consideração de ser o símbolo da ave do amor. Justamente por conta dessa monogamia. Olha lá, ele continua bicando a fêmea. Mas, pessoal, a gente já criou em colônia aqui. E eles não são fiéis aos seus pares. Já peguei várias vezes aqui eles trocando de casais. Tanto o mandarim quanto o Carolina. Ele tem um casal fixo, mas de vez em quando eles pulam a cerca. Olha lá. Mas ele continua ali, pertinho dela, fazendo carinho. Olha, a fêmea de Ciriops foi pra lá. Ela tá bem bonita, né? Lembra quando ela veio pra cá? Ela era estranhinha, feinha, mirradinha. Agora ela tá bonitinha. Agora esse carinha aqui tá demorando pra ficar prateado, viu? Mas olha lá. Tá bem bonitão. A fêmea tá ali. Essa fêmea aí não demora a botar, viu, pessoal? Ela já, geralmente, os gansoas ideias, os faizões têm ali o período de postura a partir de um ano e meio, dois anos. E pelo que nós temos de histórico dela, pra quem é antigo no canal, acompanhou desde o nascimento até agora. Então pode ser que a qualquer momento tenhamos uma novidade. Bom, tudo certinho por aqui. Vamos subindo, atualizando tudo lá pra cima. Ah, vocês não vão acreditar, pessoal. Acabou tendo uma outra novidade nesse viveiro aqui. Eu tava saindo dali, olhei o negocinho ali e falei, mentira! Além da novidade do ninho dos Marrequinhos Carolina, tem uma outra novidade que, ó, tá aqui na minha mão. O que vocês acham que é? Eu acho que deve ter pegado em algum momento no take aí. Se vocês observarem atentamente, fica fácil descobrir. Comentem aqui embaixo o que vocês acham que é. E com certeza, daqui a pouquinho, eu conto pra vocês. Ó, pessoal, a nossa santizinha, pra quem assistiu o vlog anterior, viu a novidade que nós temos ali, né? A alveira dela tá bem baixa. Vamos só dar uma olhadinha rápida aqui no ninho. Peraí, Júnior, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Ó, tem um ovo ali. Beleza, é isso mesmo que nós estávamos prevendo. Ela botou um ovo ontem, não bota hoje, porque eles botam dia sim e dia não. E amanhã, teoricamente, tem ovo, olha só. Ó, a alveira dela tá bem baixa, tá vendo, pessoal? Quando vai botar, ó, tá bem baixa. Quando a gente volta um pouquinho o vlog e olha a alveira da era, tá baixa, mas não tá tão baixa. Se eu tivesse sem o caço, eu ia tomar uma belificada na canela. Olha, não tem medo não. O que a gente tava falando? Da alveira. Vocês viram ali, ó, a alveira fica bem abaloada, realmente fazendo o formato do ovo. E no cisne, a gente começa a ver essa formação, mas dá pra ver que não tem o ovo ali ainda. Mas criar aves é arte, ter paciência. Isso, faz parte, mas haja paciência, viu? E aí, Mary, conta pra nós, esse ovo vem ou não vem? Vem ou não vem, meu amorzinho? Olha lá, olha lá, vocês viram? Ela respondeu que sim. Dança de novo, Mary. Vem ou não vem? Vem ou não vem, Mary? Ah, dança igual você fez? Dança, dança, dança. Mexe o pescoço, Mary. Olha o olhão dela, gente, o olhão vermelho. Tá fazendo uma mudinha. Eita, meu Deus do céu. Eita, já quer subir no dedo. Eita, subiu. Cadê? Cadê? Ih, gente. 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 Ai, que susto, Nick Merengue. Onde você tava, moço? Vocês viram ele voando? Nossa. Sabe quando você dá aquela olhada geral e não vê ele em lugar nenhum? Olhei cada cantinho, ele tava lá no comedouro. Vem aqui, Nick Merengue. Olha, ele vai vir aqui ganhar um cafunézinho. Vem aqui, Nenenzinho. Olha a Mary. Olha a Mary, ciumenta. Ela, não, esse dedo aqui é todo meu. Olha, tá voando muito, pessoal. Conseguimos. Ó, vamos aqui dar uma olhadinha. Como nós não atualizamos os filhotinhos de pomba no último vlog, hoje, com certeza eles estarão muito maior. Afinal de contas, o pombinho é impressionante, né? Eles crescem da noite pro dia. Vamos entrando aqui. Elas pararam de brigar, tá? Nós vimos um flagrante esses dias do macho cortejando a fêmea, mesmo ela ali no ninho. Pelo menos eu não vi mais isso acontecendo. Olha só. Ele tá aqui bem bonitinho. E nós vamos agora dar uma espiadinha. Olha lá, ó. Oi, mamãe. Se for a mamãe, ela sai do ninho de boa. Quando é o macho, ele me dá umas azadas. Ó, esse... Ixi, é o macho que tá lá, gente. Deixa a gente ver esse bebezinho aí, moço. Ah, não vamos conseguir ver direito, pessoal. Mas dá pra ver que o bico tá grandão. Olha ali, ó. Olha o tamanho do bico. Já não tá mais cabendo debaixo delas. E é impressionante como cresce rápido, né? Olha só o tamanho do bumbumzão dele aqui, ó. Oxi, você morde também? É, gente. Vamos respeitar ali, porque os filhotes são relativamente, apesar de serem grandes, tão grandes, eles são jovens. E pode acontecer do pai dar uma azada no filhote e machucar. E eu agora... Já falei 50 mil vezes que eu vou colocar o negocinho aqui. E eu sempre esqueço. Aí eu fico fazendo essa coisa de arrancar praticamente o meu dedo daqui. E aí, mocinha? Seu bebezinho tá pra chegar, tá bom? Eu não desci ele ainda, pessoal, porque a Evely tá deixando ele muito mal acostumado. Ela fica dando papinha uma vez por dia. Aí a gente fez um teste pra não dar papinha. Ele fica chorando, tipo, fazendo barulho de filhotinho. Tudo bem que ele é um filhote, mas... Temos que desacostumar pra trazer ele pra cá. Né, nenenzinha? Essa daqui, ó. Ficou igual a mãe dela. Morde, bica, arranca um pedaço do dedo. Aqui, no ninho dos agapornis. Pra quem assistiu o vlog anterior viu que tem uma surpresa muito agradável lá. E aqui, pessoal. Eu vou tentar pegar um pouquinho de ação de buraco aqui, ó. Pra gente incentivar o machinho a se exibir. Ó, ele tá ali, ó. Vai lá, moço. Esse é seu momento. Ó, ela chegando, ó, ela chegando, ó, ela chegando. Ela fala, ele é mole demais. Eu mesmo vou lá comer. Olha lá, pessoal. Nada de se exibir. Que isso, hein? Ó, ela comendo. Poxa. Não aconteceu nada demais. E aí, moço? Tudo bem com você? É capaz dos turacos botar antes dos cisnes. Olha ali, deitadinha, pessoal. Ó, só olhando ali, ó. O movimento. Parece as vizinhas fofoqueiras que eu tenho. Só fica ali, ó. No cantinho da janela, olhando tudo. Vem cá, vem. Ela não quer graça conosco. Os pavões estão muito bem adaptados. O machinho ali continua com as asas quebradas, né? Afinal de contas, é um ferimento que demora pra se recuperar. Mas tá vindo muito bem, pessoal. Inclusive, licença, por favor. Com licença, que eu preciso fechar a sua porta. Vem, vamos dar um rolê, então. Vamos lá fora. Voltou. Provavelmente daqui quatro dias é o dia da gente fazer a troca do corativo de novo. Eu falo provavelmente, pessoal, porque eu tenho tudo planilhado certinho. E às vezes falha a mente, aí eu olho a planilha pra lembrar. Uh, Melzinha! Você tá aqui na porta? E aí? Olha lá, vai começar a esfregação, ó. Eita, como se esfrega. Eita, como ela é esfregadora. Gente do céu, eu apaixonado por gato. Por gato não, pela Mel. Você. Olha o olho dela, que lindo. É incrível demais. E de verdade, pessoal, depois que a Mel veio pra cá, eu nunca mais vi rato. Pra falar que eu não vi rato, eu vi aquele ratão que nós encontramos morto aquele dia lá na Baia do Estígio. E depois disso, nunca mais. Mas realmente, ó, saco curado, essas coisas, gato, resolve o problema. Eu duvidava dessa hipótese. E a Mel veio de encomenda, porque ela some com os ratos e não liga pra galinha definitivamente. Bom, nossa pretinha ali, que se recuperou. Quando eu olho pra ela, pessoal, vocês lembram do ferimento, como ficou feio? Eu achei que nós ia perder ela, de verdade. Mas, ó, tá aqui de boa. Piratinha tinha parado de botar e hoje... E aí, vocês não brinquem serviço. Olha ali, pessoal. Pra gente não perder as esperanças, vamos abrir aqui um ovinho de piratinha. Ó, e eu acho que é da Vitória, que tá bem pequenininho. Ó, isso daqui, pessoal, na hora de voltar, eu tenho que tomar muito cuidado. Olha lá, tá vendo? Ele tropeçou ali, bateu as asas pra disfarçar, quem viu? Mas tem que tomar cuidado na hora de voltar, pra não quebrar a perninha deles. Aqui embaixo tem ovo? Ô, rocha! Bom, mas temos dois ovinhos em incubação. Aqui são jovens. Olha, que bonitinha que ela tá. E aqui tá de boa. Essa baia tá vazia, mas a gente precisa ocupar ela. Ó o ninho ali, ó. Eita, será que ela vai botar, gente? Será? Ela fez um ninho ali, ó. Já pensou com os filhotinhos? Que bonitinho. Ó elas andando em cima dos galhos. Opa, ah, não focou. Focou. Bonitinha demais as escamadinhas, né? Agora, pessoal, um desfecho que eu não gostaria que fosse dessa forma. Nossa, a nagazakezinha que tá chocando ali, já superou o prazo de 21 dias e não nasceu absolutamente nada. Provavelmente segurou toda prole e não vai vir nenhum pintinho. Provavelmente não, né? Não vai vir. Já passou do prazo. Vamos lá ver como que tá. Mas essa galinha... Tô vendo os ovos tudo bagunçado ali. Eu não sei o que acontece com ela. Olha só. Um ovo perdido aqui. Olha, gelado, gelado. Olha só. Outro ovo perdido aqui. Ó. Olha aqui. Tá tudo com aquele aspecto aquoso. Tá gorado mesmo. Gorado também. Vamos ver aqui debaixo dela. Ó. Gorado. Gorado. Vamos ver esses dois aqui. Também gorado. E gorado também. Poxa vida. Impressionante, né? Nossa, pessoal. Olha só. Vocês conseguiram ver ali o grow? A Letícia e o Raul entram ali na área de contenção. E o Raul tava dando umas bicadas nela. Eita, Raul. É, pessoal. Não foi dessa vez que a gente viu uma Mariazinha chocando. Bom, vamos tirar ela daqui porque ela só vai ficar gastando energia. Vem aqui, mocinha. Vamos colocar ela ali. Olhando com mais calma aqui, pessoal. Agora eu tenho uma hipótese do que poderia ter acontecido aqui. Ela tá de boa chocando aqui. Os ovos perdidos aqui. E na hora que eu entrei, a Nina tava ali. Então, provavelmente, a Nina tá querendo fazer uma nova postura. Por que que eu cheguei nessa conclusão? Tinha ovos, inclusive, ó. Ali embaixo. Vocês estão vendo essa parte aqui como tá côncava? Pelo fato dela tá desse jeito, côncava, alguém tá alinhando. Provavelmente, a Nina, no final das contas, escolheu ali pra ser o ninho. Mas ela veio aqui e mexeu com a nossa galinhazinha. Por isso que os ovos estavam dessa forma. Bom, pessoal. Como nós tiramos os ovinhos dela, porque gorou todos. Eu vou deixar ela aqui nesse viveirinho. Olha, tá choquinha de tudo ainda. Não é uma pena, né? A ideia, eu já tinha deixado, na verdade, tudo preparado aqui. Pra gente ver ela com os pintinhos. Mas, ó, ela chamando os pintinhos. Infelizmente, ele não vai vir agora. Olha como ela é bonitinha. Olha só. O rabinho dela é bem arrebitado. Bonitinha mesmo, né, pessoal? Vamos deixar ela aqui. Só colocar uma água, uma comida. E esperar que ela saia do choco. Se ela deixar solta, com certeza, ela vai voltar lá pro ninho. Mesmo não tendo nada. Porque essas nagasaki, quando pega pra chocar, ela fica choca mesmo. Aí aqui ela não vai ter esse estímulo. E com o passar do tempo, o choco vai saindo. Vamos pôr água e comida pra ela. Pronto. Já pus aqui o potinho da água. Agora aqui, ó, vou dar ração pra ela de postura. Até pra incentivar ela já a querer sair do choco. Vamos ver se ela veio comer. Ei, vem comer, vem. Você tá tão tempo choca ali. Eu vi que o papinho dela tá bem vazio. Vem aqui, mocinha. Pó, 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 pó. É, enquanto eu fico aqui, ela não vai vir, não. A Melzinha tá aqui, gente. Às vezes eu tô ali olhando pelo nosso sistema de monitoramento. A Mel fica aqui, ó. Ela fica sentadinha aqui, olhando pra cá. Ela fica horas e horas dessa forma. Olha lá, ó. Essa janelinha ficou muito boa. Olha lá, ó. Um fica olhando o outro ali, ó. Tem hora que tá os quatro aqui. É bonitinho demais de se ver. Bom, pessoal. Separamos ali nossa galinha, infelizmente, sem pintinho. Geralmente, esse horário é o horário que a cisne vai pro ninho. Vamos descer lá pra ver se ela tá lá no ninho pra continuar incentivando esse momento que nós estamos aguardando muito ou se ela tirou o pé e não tá nem mais indo pro ninho. Vamos lá dar a última espiadinha. Ó, pessoal, chegando aqui, ó. Acho que eles vão decolar. Quando eles ficam assim, ó, bastante tem parado. Quer ver, ó? Um, dois, três e... Olha lá, ó. Um foi lá pro outro lado. Massa demais, né? Daqui a pouco, o Mustang corre atrás dele e eles voltam pra cá. Bom, vamos dar aquela espiadinha aqui pra ver se ela voltou pro ninho. Ih, gente, nem pro ninho ela foi hoje. Ô, meu Deus do céu. Ô, coisa, viu? Quando eu acho que a gente vai ter um ovo, no final das contas, nem pro ninho, no horário que ela costuma voltar, ela voltou. Mas, sabemos que a criação de aves é uma caixinha de surpresa e que a qualquer momento tudo pode acontecer. Bom, família, comemoramos aqui mais uma postura de marrequinho, Carolina, um negocinho que eu encontrei ali no vídeo. Eu vou ler os comentários e ver quem vai acertar. E agora eu vou ficando por aqui. Obrigado mesmo por terem acompanhado. Beijo no coração, um abraço bem apertado. Fiquem com o nosso bom Deus e, ó, até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!